E você sabe até que tamanho um coelho pode crescer? Olha só, na Inglaterra, um deles chegou a 1,30m de comprimento e, claro, ganhou o título de maior do mundo. Este aí é o Darius, que passou rapidinho, você não viu o tamanho, vai ver de novo. O coelho gigante e mansinho, inclusive, mora na Inglaterra. Olha em pé, ele foi reconhecido pelo livro dos recordes como o maior do mundo, pesando cerca de 22kg. Darius tem apenas um ano de idade e ainda está em fase de crescimento, imagina. Já pensou até onde ele pode chegar? A dona garante que não quer nem pensar no assunto. É que Darius come diariamente, olha ele comendo, dois repolhos, 12 cenouras e seis maçãs. Já pensou se ele ficar ainda maior, vai dar prejuízo na certa, né Roberta? Exatamente, tomara que não cresça mais, né Eduardo?